Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O veículo Renault pegou fogo na esquina da rua Bóris de Medeiros com a rua Oswaldo Aranha. Segundo informação de populares, uma mulher com duas crianças estavam dentro do veículo quando as chamas começaram. A mulher e as crianças não se feriram e conseguiram sair rapidamente. Os bombeiros foram acionados e se deslocaram ao local realizando o combate às chamas. Muitos populares ficaram em volta do veículo enquanto as chamas eram combatidas, preocupando os bombeiros. Uma equipe da CEA interrompeu o fornecimento de energia durante o combate às chamas. A brigada militar foi acionada e também atendeu a ocorrência. Apesar das dificuldades, o trabalho dos bombeiros voluntários foi fundamental para que não houvessem feridos com o incêndio desse veículo, que é movido a gás, e para que as chamas fossem combatidas sem maiores problemas. Apesar das dificuldades, o movimentobeiro acess� Otá Feno che era uma mudança, que era um problema negra, no sentido de ser um problema negra. Legenda Adriana Zanotto